Consegui cachorro jato, esse cachorro tá me enchendo o saco, esse cachorro não quer deixar eu gravar, para de latir cachorro E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um episódio aqui da nossa série de esporte E bom galera, olha aqui que massa, olha que massa, olha só, que delícia, cada dia mais confuso, mais complicado Mas agora vai ficar bem melhor da gente mexer com os nossos desafios, nossas quests aqui Eu consegui arrumar o probleminha do bad data, inclusive no vídeo anterior, deixei o linkzinho do arquivinho de tradução para PTBR Certinho, deixei o link lá, quem não pegou, pega, assim, se vocês jogam, Sporn né, claro Então, agora acho que vai ficar mais fácil, porque a gente vai saber direitinho em qual lugar tem que ir e tal Vai ter um nomezinho e tal, então eu espero que melhore a minha situação Vocês estão vendo aqui, olha, já temos rotas de comércio aqui pelo nosso espaço sideral aqui Temos várias rotas de comércio aqui, olha, tá vendo? Nossas rotas aqui e tal, e tal Bom, hoje vamos fazer mais algumas missões aí, para tentar aumentar aqui o nosso nível, né? Ganhar mais emblemas e tal Então, temos algumas coisas aqui, deixa eu ver Eita Bom Primeiramente, vamos ver onde eu estou, né? Porque eu estou perdido, eu estou aqui Eu estou em Circe, é isso? Eita, não dá nem para ver direito, é Circe E temos uma rota de comércio boa aqui com eles e tal E não temos nenhuma missão para fazer Ó, vamos tentar achar missão aqui Nesse planetinha mesmo, de repente a gente consegue uma missãozinha para fazer Vamos lá Vamos falar aqui com o nosso amiguinho Filho da eternidade, nós captamos a sua aura Opa, saudações, fico feliz em conhecê-lo Missões A humanidade e a generosidade são características do espírito ilustre Eu sou muito útil, sabe? Precisa de uma mãozinha? Beleza O guru Spud nos informou que espalhar especiaria azul pela casa atrai boa sorte E agora, há uma demanda enorme por esse produto Você pode trazer um pouco para nós? Pode me explicar o caminho? Uma carga de especiarias azuis pode ser encontrada no planeta Ofican Que orbita a estrela Airbin Hum, a Airbin, a Airbin não é bom mudar, hein? As pessoas que vivem lá são menos espiritualmente avançadas do que nós Então fique à vontade para ignorá-las Mas não lute com elas Isso pode prejudicar o seu karma Certo, eu vou fazer isso Você é muito legal Ajudando-nos com essa missão metafísica Apesar de estarmos acima do tempo Precisamos de que você volte em 5 minutos? Só isso? Dissections O relógio galáctico começará a contar a partir da sua chegada no planeta Ofican Antes de ir, tenho outras perguntas Sua missão está próxima Sua missão está próxima Ok Volte ao planeta Balara? Para receber O que? O que eu fiz? Não Minha missão é servir Eita, velha Parabéns, você ganhou o título de O Celebrado Essa promoção significa que você agora pode liderar uma frota aliada maior Olha, ganhei mais um aliado Que massa Mas tipo Como vai, meu caro O Celebrado? Podemos equilibrar seu Yin Yang? Adeus Cara Eu não tinha que ir lá no planetinha? Cadê a porcaria da missão? Não entendi agora Se eu vou ter que voltar lá de novo Vamos voltar de novo Não, tanto blá 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 Para nada Obrigado por me atender Missões Existe algo que eu posso ser feito Então Nós falamos com a bola do pensamento E ela disse A resposta é nebulosa Pergunte novamente mais tarde Não, não tem Avise-me quando precisar de meus serviços Não tem missão Mas que estranho, gente Que bugue Ele tinha mandado ir lá para Ofican Que fica em Airbeam Não sei o que Não entendi Sinceramente Não entendi Mas tudo bem Fazer o que? Vamos procurar outra missão para fazer Vamos aqui nesse planetinha aqui O que temos aqui? Temos Makar Makar Vamos ver O Spod é a fonte de toda esperança O celebrado faria bem em ouvir a palavra do Spod Saudações membro do império Ixplix É um prazer conhecê-lo Pois está escrito nos pergaminhos da fé Não rejetais o pedido de um viajante Até que saibas o seu propósito Pois bem Qual é o seu propósito? Missão Estamos satisfeitos em saber que você quer trabalhar pela causa sagrada do Spod Estou procurando por uma missão Alguém tem uma missão? Eu preciso de uma missão Os traiçoeiros seguidores do deus que está a caminho Estão atacando o povo do Spod no planeta Ambinyami Nossas forças militares estão apoiando o trabalho missionário em outros locais E não podem reagir imediatamente Você pode nos ajudar a destruir os insidiosos inimigos do Spod? Estamos dispostos a ajudar? Os perversos estão inflamados pela energia demoníaca Destrua os perversos do Spod e haja rapidamente E haja rapidamente Antes que os maus obtenham a vantagem E se houver uma missão? Não atire diante de olhos ignorantes Se for impossível evitar isso Podemos confundi-los com um dispositivo apagador mental Você deveria obter um Certo Para onde vou? Seu alvo é o planeta Ambinyami Tá frio aqui Que fica no sistema Cines Eu aceito a missão Que o sistema Cines seja purificado de todo mundo Vá com o Spod Você tem 7 minutos e 30 segundos de sections No planeta Ambinyami Para incinerar os cidadãos alterados Até logo Então vamos lá Vamos para Ambinyami Que fica no sistema Cines Vamos se ligar aqui Tá vendo essa linha roxa? Ela vai direitinho para lá, certo? Ok Só que eu tenho que ir para algum lugar Que dê para chegar lá Por aqui tá Ok Vamos a Ambinyami Que é esse cara aqui Bem mais fácil Hoje está bem mais simples as coisas Não estou mais perdida Agora nós temos que acabar com 5 5 Já vou deixar aqui minha ferramentinha Minha mini laser Já no jeito E nós temos Aqui, ó Não Pera aí Cadê? Temos que encontrar Ali, ó Os que estão alterados São esses que estão marcados Opa, aqui Opa Pera aí Eu tenho que pegar Mas eu tenho que Aê Um foi Aqui tem um aqui, ó Mais um Só não posso pegar Um pouco Peguei mais dois Legal, beleza Tá fácil isso aqui, hein Aqui você Perfeito Muito bem Terminamos aqui Terminamos aqui Terminamos aqui Vamos agora Missão cumprida Volte ao planeta Maacar E receba sua recompensa Todos os cidadãos Marcados Foram eliminados Volte ao sistema Estelar Raquelida Ok Tá fácil hoje Bem fácil O Império Diva Bet E que um milhão de flores Desabrochem Explicando a metáfora As flores são bombas Explodindo sobre as suas cidades Estamos em guerra Mas que gente chata A Airbeam É onde está o Império Diva Bet Vamos lá Então vou ter que tentar Fazer amizade Com esse povo De Airbeam Ainda Muito difícil Nossa causa Sagrada Triunfou Os inimigos Do esposo Não existem mais Louvado seja o esponte E receba Suas 45 mil Sporegranas Também temos Um truque De missionários Por aqui Se quiser falar Com eles Posso fazer Outra pergunta Não, não tenho Outra pergunta Não Obrigado Foi um bom Foi bom fazer Um negócio Com vocês Sei lá Coisa assim Muito bem Vamos fazer Mais uma Mais um Deixa eu ver Vamos escolher Um outro planetinha HXN Aqui temos Gente também Acho que eu nunca fui lá Caraza Vamos ver De novo Eles são do mesmo sistema Adeus Errado São do mesmo sistema Mesmo império Quer dizer Quer dizer E aqui Temos A Libyan E a gente Foi lá Vamos ver Se eles tem Alguma coisinha Para nós Nós Nos rendemos Por favor Nós Ei pessoal Vejam É o Luxus Que alívio Achamos que estávamos Sendo atacados Pensamos que seria melhor Fazer uma rendição preventiva Tudo bem pessoal Parece que não vamos ser Escravizados Afinal Continue Saudações Fico feliz em conhecê-lo Missões Não se apresse Aproveite a vibração Do fluxo galáctico Quando estiver pronto Diga Do que você precisa Eu quero missão Você está nos oferecendo ajuda? Essa é uma ideia interessante Existe algo que precisa ser feito? É Acho que temos alguma coisa Você respeita a natureza? Você leva jeito com plantas? Conte-me mais Nossos ecologistas suspeitam Que o explosivo Que há explosivo Pode preencher uma lacuna Em nosso ecossistema Mas antes de tomar a decisão De trazer essa planta Para cá Ela deve ser cuidadosamente estudada Você poderia coletar uma amostra Desse vegetal Para a nossa estufa acadêmica? Claro Parece divertido Por favor Traga-nos um exemplar Da planta Explosivo O mais rápido possível Para que possamos começar A colher os benefícios Na verdade Mencionamos Que você terá Apenas 3 minutos No planeta Caliosa Para Identificar e coletar A amostra requisitada Não Bem Você sabe Como gostamos De ser diretos Com relação a estes assuntos Faça uma boa viagem Não consigo resistir Dinheiro fácil Como esse Ok Então vamos Vamos rápido Porque nós temos pouco tempo Né Vamos seguir Aqui Cadê Não Não Pera aí Temos que seguir A linhazinha Onde é que está a linhazinha? Caliosa Obtenha uma planta Da espécie Explosivo Do planeta Caliosa O planeta Caliosa Fica no sistema Estelar Fersi Fersi Mano Dessa vez Não ficou Marcado Para mim Pera aí Não ficou Marcada A linhazinha Do planeta Onde está Fersi? Ainda bem Que começa A marcar Só quando A gente Chega Fersi Está aqui Beleza Devia ter ficado Marcadinho Agora a gente Tem que ir No planetinha Caliosa Caliosa É isso mesmo Vamos lá Agora nós temos Que coletar Que deve estar Bem perto Deve ser essa Deve ser essa Deve ser essa aqui Vamos ver É... Ferramenta De análise Explosivo Essa mesmo Vamos coletar Agora Perfeito OVNIs Estão atacando O planeta Luiz Uma frota Alienígena Desconhecida Está destruindo A sua Civilização No sistema Forvin My God Vamos voltar Agora Nossa missão Foi cumprida Vamos voltar Para Siris Rapidinho É isso aí Bom trabalho Cara E você ainda Entende De jardinagem Este é Uma espécime Excelente Da planta Explosivo O imperador Ficará Muito satisfeito Enquanto você Esteve fora Andei xeretando Um pouco Para descobrir Quais são Os outros presentes Do velhaco E este Certamente É o melhor De todos Esta belezinha Fará Que minha carreira Na corte Decole Como um foguete Como agradecimento Eu ofereço O pagamento De 22.500 Super Spoiler Grãos Obrigado Chefe Dinheiro Ah O jantar Dessa noite Será fantástico Câmbio Desligo Muito bem Vamos dar uma chegadinha Rápido Em Forvin Deixa eu ver aqui Ataque alienígena Em Forvin Onde que é Forvin Caraca Capitão Precisamos de sua ajuda Agora mesmo Estamos sob ataque De um agressor desconhecido Vá até o planeta Luiz No sistema estelar Forvin O mais rápido possível Ou vamos sofrer danos Sérios danos Rápido Esse é rato de missão Caraca Forvin Luiz Forvin Aqui mesmo Bora lá Vamos deixar aqui A nossa ferramentinha Já no esquema Onde está? Onde está o ataque? Aqui 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 Ae Acho que conseguimos Ou tem mais Tem mais Tem mais Mata Mata Muito bem Paz Os agressores alienígenas Não estão mais Atapando o planeta Luiz Chefinho Tô chamando Puxa Você é um herói De verdade Nem sei o que faríamos Se você não tivesse aparecido Obrigada Sem problemas Muito bem galera E com isso O episódio fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Também Ok? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau